show show tudo bem com vocês mais um vídeo mais um vídeo de correção de ad do cdr de ad12 então pra quem me conhece eu sou fernanda couto professora da universidade federal rural do rio de janeiro do curso de computação é mas também sou mediadora a distância do cdr da disciplina fundamentos de algoritmos para a computação a então esse vídeo é para corrigir a primeira questão da ad12 de fundamentos de algoritmos da computação bora lá bom são 16 objetos distintos e a quer se saber quantas são as maneiras de decompor esses esses objetos em cinco grupos sendo que três desses grupos têm dois objetos e dois grupos têm cinco objetos cada beleza primeira coisa que a gente tem que pensar temos lá um montão de objetos que queremos decompor em grupos faz diferença quando a gente olha dentro de cada grupo faz diferença se você escolheu a b ou c c a b b a c não faz né é um grupo não importa a ordem das escolhas dos elementos ali então nesse caso a gente utiliza o conceito de combinação beleza então pra escolher os objetos que vão participar de cada um desses grupos a gente vai utilizar uma combinação tá bom então nós temos grupos de tamanhos de tamanho 2 e de tamanho 5 ok então vamos começar aqui vou passar aqui para a mesa digitalizadora então questão 1 então são 16 elementos objetos distintos objetos e a gente tem três grupos com dois objetos então são três com dois objetos e são dois com cinco objetos cada tá bom vamos começar aqui dentro de pra escolher cada grupinho como eu já expliquei a gente utiliza uma combinação porque dentro de cada grupo a ordem não é importante então combinação dos 16 objetos com a cardinalidade de cada um desses grupinhos aqui que a gente tem dois né então 16 2 a 2 ao passo que eu escolhi esse os objetos que vão participar desse grupo sobram quantos objetos para o próximo grupo sobram 14 objetos 2 a 2 também e depois que eu escolhi mais esses dois objetos sobram 12 2 a 2 tranquilo depois que eu escolhi depois que eu escolhi esses 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 objetos para esses três grupos sobram 10 objetos desses 10 eu tenho que escolher 5 para esse grupo aqui e por fim dos cinco restantes na verdade os cinco restantes eles vão compor esse último grupo aqui observem que naturalmente a gente aplica o princípio multiplicativo aqui ocorre o seguinte quando a gente aplica o princípio multiplicativo observem que as cardinalidades aqui ó são iguais assim como aqui nesses dois grupos quando a gente aplica o princípio multiplicativo aqui a gente considera que imagina que esse daqui é o grupo a esse aqui é o grupo b e esse aqui é o grupo c ao aplicar o princípio multiplicativo a gente considera abc diferente de bc diferente de cba e é tudo a mesma coisa porque tem tudo a mesma cardinalidade ok então a gente precisa dividir essa multiplicação aqui pela possibilidade de permutação aí desses grupos que é 3 fatorial beleza e a mesma coisa aqui é tranquilo então a gente precisa dividir aqui por 2 fatorial belezinha espero que tenha ficado claro é isso até o próximo vídeo é isso até o próximo vídeo